Senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanham em casa, na galeria, servidores. Eu gostaria de fazer a minha fala hoje, senhor presidente, sobre os trabalhos, importantíssimos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito dessa Casa, que trata a questão da ETE. Eu não participei, mas acompanhei a reunião e teve dois assuntos que me chamaram bastante atenção. Um é quando o ex-presidente do DAE fala, ele chega a afirmar que o município não corria riscos de perder os recursos, se caso paralisasse as obras. Chamou bastante atenção. Chamou atenção também quando ele fala que, três meses, três ou quatro meses de governo, o conselho gestor aponta para o prefeito que o melhor caminho seria a paralisação das obras e a contratação de novos projetos. Isso foi a fala do presidente aqui. Então, me chamou bastante atenção. Eu gostaria de pedir uma imagem para a TV Câmara, que é de uma audiência pública dessa Casa aqui, do dia 17 de 8 de 2017. Então, são aproximadamente quatro meses após o prazo que o ex-presidente fala que teria apontado que o melhor caminho seria a paralisação das obras. Por favor, TV Câmara, por gentileza. Só mais uma pergunta, Eric. Hoje nós tivemos uma enquete numa rádio em que 56 pessoas dos entrevistados aí, ou das pessoas que participaram da enquete, acreditam que a ETE não chega no seu final até o mandato do Gazeta. Você, engenheiro experiente, como é, junto com o Ricardo, você superando, você acha que acredita que superando todas essas dificuldades, eu sei que é difícil fazer uma projeção porque não depende de resultados, de análise e tudo mais, você acredita que nós consigamos colocar a estação de tratamento do esgoto em funcionamento até 2020? Quantas pessoas? Não, 56%. Ah, 56%. Eles não falam em pessoas, eles falam em percentual. A minha posição, e eu tenho reiterado isso pela imprensa, inclusive, é que nós vamos equacionar esses problemas todos ao longo desse segundo semestre, em que o ritmo de obras civis vai andar mais devagar, mas a compra de equipamentos vai ser intensificada, já foi até, para que a gente possa ter um fluxo financeiro bom vindo do governo federal. Eu também tenho essa preocupação, sim, se a crise se agrava e o governo federal fecha a torneira, o município vai ser prejudicado. Então, e aí todos vão dizer, e com razão, se a obra tivesse sido concluída em novembro de 2016, como estava previsto, o dinheiro estava todo aqui. Mas o fato é que não foi e nós estamos tentando fazer com que ela ande o mais rápido possível. Nós demonstramos com números que nós aceleramos o ritmo das obras civis. E eu tenho dito na imprensa que nós vamos resolver os problemas e pretendemos concluir essa obra, não no final do mandato do prefeito Gazeta, mas no meio, até o final do ano que vem. Se nós tivermos todo esse embrólio técnico das estacas definitivamente resolvido e projetado, nós conseguimos terminar a obra em um ano. Ótimo. Então, a minha expectativa é final de 2018. Me chama a atenção porque uma fala bastante otimista no mês 8, de que as obras terminariam em agosto, ou segundo semestre de 2018. Não parece a mesma tranquilidade da fala da pessoa na CEI, quando fala que o conselho gestor apontou que o melhor caminho seria paralisação das obras e contratação de novos projetos. Tendo em vista que a obra já tinha sido iniciada, qual era a proposta? Derrubar tudo e começar do zero? Uma nova obra? E ele fala da questão de economia, que ficaria mais econômico para os cofres públicos. Mais econômico quanto? Quanto é mais econômico do que os R$ 118 milhões que provavelmente nós perderíamos a partir do momento que fosse paralisada essa obra? Porque é uma segunda obra, é um segundo projeto. É tudo diferente. Quanto tempo ia ficar parada essa obra? Quanto tempo o governo federal ia ficar esperando a vontade de Bauru desenvolver um segundo projeto para encaminhar, para tentar manter os recursos a fundos perdidos? Então, a minha preocupação é essa. Eu parabenizo o trabalho da comissão, trabalho importantíssimo, mas eu tinha que deixar registrado este posicionamento. E eu acho importante a gente fazer essa avaliação. E eu vou fazer duas sugestões ao presidente do DAE, porque o ex-presidente também, na audiência pública, Itaí, mandei inclusive o link para o vereador Miano, ele tece críticas à com engenharia nessa audiência pública. Uma das frases dele é assim, abre aspas, a com gosta de se fazer de vítima, mas não é bem assim. É uma frase dele. Ele faz a crítica contra a com. E na CEI, ele faz elogios à com, que é uma empresa batalhadora, que é uma empresa que vem se esforçando, que ele não entende como a empresa consegue insistir nesse projeto. Então, eu vou fazer duas solicitações aqui para o DAE. A primeira é a solicitação desse apontamento do Conselho Gestor, aonde deliberou pela paralisação das obras, paralisação de novos projetos, aonde ele fala que o prefeito, por questões políticas, fala que não é para paralisar. E vou pedir mais. Eu quero saber se a empresa do ex-presidente, se ela possui atualmente algum contrato de prestação de serviços com a empresa com engenharia, senhor presidente. É isso. Era importante deixar registrado. Vale ressaltar também que relatório do Tribunal de Contas da União, corroborado pelo doutor Pedro Machado, que é o Procurador Federal, delibera pela não paralisação das obras, e nós teríamos... É muito fácil você falar, olha, o prefeito não quis paralisar a obra. Quem teria coragem de dar uma canetada e paralisar a obra e correr o risco de perder os R$ 118 milhões? Me honra com a parte, vereador. Vereador, lógico, a nossa comissão especial de inquérito tem trabalhado com muita seriedade a respeito e buscado informações em todos os âmbitos e de maneira lícita e verídica. Em decorrência até dessas falas das últimas reuniões, nós vamos pedir a prorrogação, inclusive pessoas do Conselho Gestor serão convocadas para que também possam esclarecer essas informações na Comissão Especial de Inquérito, porque nós, obviamente, não tratamos nada de maneira irresponsável. Então, nós ouviremos a todos, inclusive aquele que havia assumido a gestão da obra, o Ricardo Olivato, que era ex-secretário do governo do prefeito Gazeta, que, inclusive, deve vir amanhã para dar os esclarecimentos. Eu agradeço a participação. Parabenizo o trabalho de V. Exª. à frente da Comissão de Obras dessa Casa, que conduziu diversas audiências públicas nessa Casa tratando desse assunto. O que me chama a atenção é que nós temos, no mês de agosto, um presidente do DAE empolgado que vai entregar a obra no ano seguinte. E nós temos uma fala agora de um ex-presidente falando que o prefeito não aceitou que paralisasse as obras para que se fizesse um novo projeto e que isso poderia fazer com que houvesse o atraso nas obras. Então, é só uma questão para a gente fazer aí a reflexão. Todo o meu respeito ao ex-presidente do DAE, uma pessoa que sempre nos atendeu bem, todas as vezes que nós o procuramos, fomos super bem atendidos, mas é importante a gente fazer esses apontamentos e esclarecimentos aqui. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu desejo uma excelente sessão a todos. Obrigado. Obrigado.